Desculpa, esse é o tema do vlog de hoje aqui do nosso Top Mais. Você já deu alguma desculpa alguma vez na sua vida? Eu também já dei alguma desculpa. Mas nós hoje vamos falar sobre tipos de desculpa. O primeiro tipo de desculpa é a desculpa pra terminar o namoro. E uma frase muito comum é... Minha querida, o problema não é com você, o problema está em mim. É muito cinismo, né, uma pessoa que faz um negócio desse? Ou então, nós dois vivemos em mundos diferentes. Mas a desculpa mais usada mesmo é... Olha, é o seguinte, é... Eu quero pedir um tempo. Como assim um tempo? Olha, e se alguém chegar pra você e vir dizer que está pedindo um tempo e que está querendo te enrolar, pode crer que está querendo te enrolar. Outro tipo de desculpa muito comum é quando você quer dar um fora no seu amigo pra não sair com ele. Aquele tipo de amigo chato que te perturba, que te infortuna, que te enche o saco, e você tem que dar um jeito de dar um fora no cara chato. Aí a gente liga. Ô, Zahari, estou fazendo o som aqui. Não pode te dar resposta. Alô? Almi? Ei! É o seguinte, tu pode ir comigo ali? Eu vou ao cinema hoje. Quer fazer companhia pra mim? Ô, cara, desculpa, eu não vou poder ir não. Ó, tenho trabalho hoje na faculdade, tenho um monte de companhia pra estudar, não deu tempo. Tá certo, e amanhã? O que que tu vai fazer? Amanhã vamos pro shopping? Eu vou pro shopping a tarde fazer umas compras. Vixe, cara, amanhã também não dá não, ó. Vou ter que sair com minha namorada, ó. Eu faço uns quatro dias que tá perto do banco ali e eu vou ter que sair com minha namorada. Não vai dar não. Beleza, e no final de semana? No final de semana tem aí o... O... O racha. Não pode também não ir com a gente? Vai todo mundo. Vixe, cara, no final de semana também não dá não. Porque no final de semana minha mãe não deixa eu sair de casa. Minha mãe não deixa eu sair de casa também. Minha mãe tem 27 anos, cabelo. Agora, um tipo de desculpa que você com certeza já deu foi pra não ir ao trabalho. Ei. Lascou-se, né? Dor de dente. Dor de barriga. A mãe tá doente, você tem que levar pro hospital. Trabalhou até mais tarde. Ficou a noite acordado com o filho. O que mais? Minha irmã tá grávida. A irmã dele tá grávida, tem que levar pro hospital. A tia morreu. A tia morreu. Eita. A tia morreu. O avô morreu. Olha, aí a pessoa fala assim, vem cá. Quantas tias você tem? Por quê? Morre uma, pelo menos uma vez por mês, né? Hã? 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 Mas um tipo de desculpa que deixa o cara chateado é esse. Ei, Patrícia, qualquer coisa tu me liga, viu? Ai, tu nem sabe. Eu... Eu perdi meu celular e meu celular... Todos os contatos apagaram. Foi isso, apagaram. Ah, tá certo. Apagaram, né? Pois pega aí meu número de novo. Alguém, com certeza, já fez isso com você. Mas na verdade é o seguinte, a pessoa foi, apagou, aí disse que ou o chip caiu dentro do vaso, ou também roubaram o celular, perdeu todos os dados, comprou um chip novo. Essa é a mesma historinha dessas desculpas esfarrapadas. Também tem a desculpa da pessoa que não tem dinheiro. Ela vai pro estabelecimento, sabe que lá não recebe cartão de crédito e vai com cartão de crédito. Vixe, senhor, como é que a gente faz? Eu só tenho cartão de crédito. E agora? Aí a pessoa se força, obviamente, a deixar você pagar no outro dia. E quando é que você paga? Nunca. Acabou isso. Não importa. Mas paguem, não levem isso a sério. Agora, pra cada desculpa, é claro, tem uma frase. E eu escolhi duas frases que são as mais emocionantes pra se dar numa situação dessa. Frase número um. Isso nunca aconteceu comigo, acredita? E frase número dois. Essa eu tô ensinando pra vocês, porque era uma frase que eu usava muito e particularmente a minha frase de prejleta. Não vi, não sei quem foi e eu não tava aqui quando isso aconteceu. Essa é a melhor frase pra desculpa. Desculpas à parte, eu vou pedir desculpa pra vocês, porque o nosso vlog de hoje acabou. E como sempre, eu não sei terminar o vlog e eu vou dar alguma desculpa de hoje. A desculpa de hoje é... Desculpa de hoje... É que o vlog tem que acabar e acabou e tchau. Até o próximo vlog. A desculpa de hoje...